Sabe aquela andada pela beira do mar, sair do leblon, chegar no ortoador, que é a ponta do amor. E deitar na pedra onde o tempo rolou, ondas e espumas espalhando o amor do verão que chegou. Sabe aquela andada pela beira do mar, sair do leblon, chegar no ortoador, que é a ponta do amor. Opa, tô aqui com meus amigos Vinícius Cantuária, Dade, projeto que eu tô orgulho de fazer, conversas musicais, junto com o Bruno Out, com o Degusta-Som e com a Veja, Veja Rio e Veja São Paulo. Bom, gente, super feliz de estar com vocês. E eu queria saber como é que foi, uma curiosidade que eu tenho, grandes músicos brasileiros, como é que esse show de vocês, acredito que ele é fruto de uma longa amizade, de vários encontros e muito som, muitas ideias do que isso pode virar um show. E eu queria saber como é que foi esse encontro musical de vocês, como é que é, que surgiu. Tem muito tempo, porque eu e Vinícius são os amigos desde os anos 70 e tal. E ele, com as pessoas que ele tocou, trabalhou, e eu também. E a gente sempre teve uma conexão, principalmente por causa do futebol do Botafogo. Que beleza! E a gente tinha nossa pelada toda segunda e quarta lá no Caxia Inglaterra. Tudo está explicado. E a música é... Ainda temos a Gávea em comum. É, temos a Gávea em comum. E o mais interessante disso é que, como nós somos músicos há muitos anos, sempre estamos trabalhando. Então, a gente, a nossa amizade, ela se fortaleceu. E a gente nunca tocou juntos. É maravilhoso. E a gente tinha um trabalho... Se a gente voltar no tempo, o Dade começou nas bandas do Rio de Janeiro, eu também. As bandas de baile, famosas bandas que a gente tocou antes. A gente era bem garoto mesmo. Mas, de repente, o Dade tocava no Novo Baiano e eu tocava no Terço. Sim. Eram duas entidades. Vem na mesma época. Na mesma época, entendeu? E a gente cresceu sendo amigos e nos vimos muito. Somos irmãos, na realidade. É interessante, porque, como vocês começaram a fazer essas gigs e viajar, os encontros começaram a ser naquela hora de off, né? Exatamente. E aí que a liberdade musical ganha, talvez, que seja mais profunda, né? Agora, a gente realmente pensou bastante. A gente teve muito tempo para fazer muitas coisas. Agora, a gente teve esse encontro que, realmente, é super bacana e rico, né? Porque é uma história... Com certeza. Nossa história é muito interessante. Essa identificação musical que eu tenho com o Nício. O Nício tem essa coisa. A gente é um grande baterista que é o nosso... Verdade. Gravou a outra Manda da Terra, todas aquelas bateras. E ele tem uma coisa de harmonia também no violão que é incrível. É um lance que é só Deus. E o Dade também, né? O Dade tem um lance dele de guitarrista, de baixista. É, meu senhor. Estou adorando isso. Como é que você pode escrever Dade? Não, o Dade é o seguinte. O Dade, além da pessoa maravilhosa, sabe? Eu considero o Dade meu irmão, sabe? Meu irmão mesmo. O Dade de enfrentamos dificuldades juntos, enfrentamos coisas maravilhosas juntos. Mas o Dade é um músico excepcional. Primeiro porque tem uma formação, né? Sim. Ele é um cara que nasceu... Família, né? Toda a música. De família, mas também tem uma formação de rádio. O Dade viu desde lá embaixo, Cream, Hendrix, Steve Winner, coisas que ele gostava, entendeu? E aí cruzou com a coisa dos Novos Baianos. O Gilberto aparecendo, estudando, vendo a harmonia, trabalhando com grandes músicos. Depois, a evolução, né? A Cor do Som, e antes da Cor do Som, trabalhou, depois da Cor do Som, Caetano, Marisa Monte. Fez o melhor disco do Barão Vermelho, na calada do Barão Vermelho. Então, tem essa história toda, entendeu? Aí só volta a minha história, dá essa confusão toda maravilhosa do som que a gente faz hoje. É uma coisa bem livre, né? E você, como é que você escreve Vinicius Cantuária? Vinicius, eu vou te falar, ele tem um baterista incrível que tem swing, sabe o que a música precisa, a onda que a música precisa, ele vai logo na seta ali, não é aquela bateria normal. Sim, sim. Eu digo assim, ele tem as mágicas dele na bateria. E no violão a mesma coisa, que ele tem uma coisa de harmonia. Um swing de batera, né? É, porque ele vem, eu tenho isso, Marcos Valle, desde lá dos anos 70, então ele tem uma coisa de harmonia, assim, isso que tomou o João Gilberto, sabe, então essa coisa de Barcelona, de Tom Joguinho, ele tem isso tudo ali na veia, né? Verdade. Então, essa combinação acho que é o grande lance da gente, né? No sentido que o nosso show, o nosso concerto, a gente batizou de trilhos. Maravilha! São as trilhas de cada uma, acho que é isso aí. Se encontrando aqui agora. É a nossa história, cheia de atalhos também, né? Sim. Acho que esse show é um dos grandes, talvez seja o nosso grande atalho, seja o trabalho que a gente está fazendo. É, isso que é interessante vocês falarem também, porque nesse período em que cada um estava tocando com outros artistas, né? Vocês, nessas trilhas, vocês se cruzavam, mas nunca tinham se reunido, eu tinha até tempo para fazer um trabalho. É, o nosso trabalho era mais a gente em casa, a gente se encontrava muito, a gente tocava muito junto, a gente dizia... E como é que está esse momento agora, assim, falando desse show atual, de ter essa liberdade, que às vezes você talvez não tenha, tocando com o artista, tem aquele repertório, sempre aquele solo a cumprir, assim vocês têm mais liberdade. Como é que estão esses encontros atuais e ensaios? É exatamente isso. Acho que a gente, cada vez que a gente vai no palco, a gente toca, a gente tem um repertório, né? Que é até difícil a gente escolher um determinado... Imagina! Porque a gente tem muitas opções e a gente homenageia muitos nossos... Sabe, quando a gente faz, quando a gente está fazendo show, por exemplo, quando eu falo do Dard, eu falo sobre... Cada hora eu falo uma coisa especial dele, e aí quando eu falo, por exemplo, do Jorge Bem, a gente toca uma música do Jorge Bem, e cada vez essa música é diferente, e se for a mesma música, a gente toca de um modo diferente, essa é a liberdade que a gente tem no palco, né? De poder fazer isso, sabe? Pô, maravilhoso! É isso que o Vinícius falou para o Vinícius, porque ele também tem essa coisa do jazz, assim, sabe? O jazz foi um improviso, que a coisa não está muito... Viu? Mais de quantos anos de Nova York vindo? Pô, muitos anos! Muitos anos! Não, e esse negócio de, assim, pra você meio... Ali, o que você falou, arriscar ali... É, isso já arrisca! Eu acho isso maravilhoso do show de vocês, é esse correr o risco, né? Correr o risco! Na verdade, por exemplo, eu tocando com o Jorge Bem, eu adoro tocar com o Jorge, porque o Jorge... Pra mim, o Jorge também tem essa coisa do jazz. Tem isso, né? Tem, porque ele é uma coisa de improviso, ele, ao mesmo tempo que tem as músicas, a gente sabe qual é o repertório... A gente não tem muito o setlist, então as coisas vão... Pode acontecer... É, ele está ligado no que está acontecendo lá embaixo também, pra poder, né? É, e de repente, isso pode te levar pra um negócio maravilhoso, se tiver tudo bom o som, tá lá, então... Incrível! E eu acho que isso é... A gente tem um pouco disso, né? Certo, um... De ser uma coisa mais, assim... A gente está arriscando... É, e... Se divertindo, porque... Arriscar também pra fazer se divertir bastante. Poxa! E daí, quem está assistindo, é uma delícia, porque... Exatamente! Às vezes, você fica com o caramba, e agora, aí, cita uma música, né? É... E assim, vocês vão contando a história de cada um. A gente vai contando a história de cada um, exatamente! Muito bacana! E a gente toca muito favorecendo o outro. É, exatamente! Sim! A gente toca pra coisa facilitar, pra coisa rolar desse jeito, entende? Um vai... Um vai completando o som do outro, né? E isso está sendo uma aula pra mim, que eu fico só tentando imitar ele, né? Desse jeito de ele fazer os acordes e a tríade que ele faz, assim, que são três, mas... Ele tem um... É, e o Dad também oferece, também, muitas ideias, de solos e... Eu adoro, né? O ministro da Bola, o Daniel faz solos, que eu gosto. Exato! Pô! Isso é maravilhoso! Eu trabalho com um fã americano chamado Bill Fussell. Maravilhoso! É um guitarrista maravilhoso, né? E eu tenho... É a mesma coisa entre o Ed e o Dad, porque eu ofereço pro Bill uma coisa de ritmo, deixando ele... Mas a nossa estrutura é mais ou menos essa, entendeu? Eu faço a parte de um Ed e o Dad e faz os adornos, os solos, então, é essa coisa complementar, entende? É maravilhoso! Isso aí é muito legal! E isso é natural, não é que a gente está fazendo assim, é uma coisa natural, sabe? Não é uma coisa que a gente combinou, é assim, porque é assim, nesse caso, é porque é assim mesmo. É verdadeiro! É verdadeiro! É de verdade! Exato! E é tão bom quando a gente vê essa entrega de vocês, porque são tantos hits, tanta história boa para contar. Olha aí que maravilha! Abre a porta! Aparece! A mais boquinha! 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 A menos a boquinha! A mais boquinha! Seja o amor, isofilia do mundo pelo melhor Seja o amor, pra qualquer um, seja o que for Seja o amor, isofilia do mundo pelo melhor 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 Essa história precisa contar mais Seja o amor, isofilia do mundo pelo melhor 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 Pois é, então a gente, a ideia do show é a gente ficar tocando, porque como na verdade trabalhou com o Caetano e eu também, quando a gente fala do Caetano a gente toca o Leãozinho, a gente toca a gente ainda não sabe, a gente cita o Caetano e na hora a gente vê a temperatura tudo que está rolando no show, a gente pode mandar uma canção, o Leãozinho, o Tigrezo, mandar um trechinho para as pessoas cantarem também, é uma maneira de a gente se apresentar com o nosso trabalho, além de solo, artista e compositor, é o trabalho do músico, que é importante também. Boa, maravilhoso. É, da nossa trilha, faz parte da trilha musical, também tem os atalhos, os atalhos para sair correndo. Exatamente. E falar em atalho, tem alguma curiosidade dessas de turnê que vocês possam contar assim? Um atalho. Rapaz, tem tanta coisa em turnê, sabe? O Dade se perde na estrada, tem coisa de Dade perdida na estrada, tem eu que vou para o aeroporto um dia depois, ou um dia antes do show, tem muitas coisas assim, normal, são tantas viagens, tantas coisas que a gente faz aí. O Dade perdeu uma vez, estava viajando com a Marisa na Alemanha? Foi Caetano. Ah, Caetano. Meu Deus, até eu me perdi agora. Não, porque a gente, essa é a história. Porque a gente saiu de Montreux, que a gente fez um show com Caetano de lá, a gente foi para Tübingen, que era uma cidade inteira da Alemanha, na cidade da Alemanha, e eu nunca tinha ido pegando esse ônibus, que era um ônibus normal. Tem circulador? Tem circulador? Tem circulador. É uma viagem de tipo 3, 4 horas, não me lembro. Aí o anjo parou em um lugar que tinha um posto de gasolina, tinha um lugar para comprar uma Coca-Cola. Aí eu vi o Jaquinho, ele estava ali fora no telefone, ainda tinha orelhão, né? Aí eu desci e fui lá comprar Coca-Cola. Tinha uma filazinha para pagar, mas demorei um pronto. Na hora que eu saí, que eu olhei, o anjo não estava. Eu falei, ué, vou botar gasolina, eu leio o posto, pô, não está lá. Daí a 5 minutos, depois de 5 minutos, não toca caramba, os caras foram embora. Fiquei aqui, no meio da Alemanha, daquelas autobundas, com 4 bichos, os caras... Eu não gostei, eu falei, agora o que eu faço, eles vão voltar, que vão ver. E ele não tinha passapulta ou nada? Não, eu estava com um short, sem passapulta. E uma latinha de Coca-Cola. Cara, é verão isso, não era verão. Aí tinha uma garotada ali de moto, os alemães falaram, porra, eu sou um músico brasileiro, mas eles vão me desistir, eles vão me desistir, eles vão me desistir. Aí eles falaram, eles riram, né? Ah, deixa eu deixar essa carona. Aí eu falei, é, porque eu vou tocar tonight em Tubigan. Aí eles me falaram o seguinte, procura um carro com a placa T1, que é de Tubigan. Eu falei, pô, beleza, a T1 vai dar uma... Você pediu essa carona? Não, porque eu estava, não sabia o que foi, eu fiquei esperando para ver se eles voltavam, não, mas eu já fui me adiantando. Sim, sim. Aí demorou um pouco para ser um carro pequenininho em T1. Falei, opa, fui lá. Oi, tudo bem? Expliquei. Era uma mulher super gente fina com um cara do lado que já tem uns vinte e poucos anos. Sim. Aí eu falei, expliquei, quando eu ia tocar de novo. Ah, cara, eu fui lá no festival famoso em Tubigan, na praça da cidade. Sim. Aí ela falou, não, tudo bem, eu te dou uma carona. Fiquei tranquilo, eu só vou tomar um sorvete. Fiquei olhando para ele, a gente foi lá para o meio do gramado, aquele sorvetinho, o cara falou, mas aí eu só, opa. Falei ligado. Essa eu não posso perder. Não, ela voltou e entrou no carro. Ela já tinha uma hora e pouco de viagem. Eu pensava que o carro era apertadinho, estava querendo. Era um carro apertadinho, estava cheio de mato. Aí fomos conversando, a gente sempre falava das favelas, super situada, a mulher socialmente. Sabe, incrível. E falava, a gente conversou sobre as favelas. E esse garoto ali todo assim, com aquela cara triste, assim, quietinho. Quando a gente foi chegando na cidade, que tinha um cartaz do Caetano e tal, o Oitonite, um dia e tal, ele olhou e falou, hoje é meu aniversário. Era o aniversário dele. Ele não tinha se tocado ainda. Caramba! E ele era um refugiado da Guerra da Sérvia. Ela estava dando um... A história estava ficando casinha de pobre. É uma série. Exatamente. Aí foi o que eu falei, olhei nos olhos dele e sentia a tristeza da guerra. Ah, entendi. Aquele olhar, falei, caramba, é uma coisa que só você olhando... Mas você convidou eles para o show depois? Convidei, mas ela falou que eu morava muito nas montanhas. Sim, sim. Aí me largou ali na entrada e falou, vai andando aqui que você vai sair. Aí cheguei lá... Aqui não, montei. Não, eu cheguei, estava o Marcelo Costa da Terra, já de banho tomado. Ele fala que não, mas eu, um dia ele já estava de banho tomado. Você pegou o ticket de pôr no saco? Eu falei, Marcelo, estou chegando aqui agora. Deixaram lá na estrada. Não, eu acredito. Deixaram minha mala no meio da rua assim, sabe? Ainda falaram, pô, Dati, deixa a mala na rua e vai tomar sorvete. A menina que era a produtora que estava viajando com a gente. Não, ficou com a fama de sorveteiro. É, pô. Caramba! E o... Se chegou, passou o som, já chegou na hora em cima. Cheguei, almocei, estava morrendo de fome e já morreu. Essa banda é incrível, né? Era maravilhoso. Os senhores adoraram os senhores. É, demais. Quase outra banda da terra. É, é verdade. Outra banda da terra era ela. Quase, quase. É para não ficar igual. Exato. Vi muito show, era só amigo, né, pô? Vinícius, Arnaldo Brandão, Caetano. É verdade. Assistia muitos shows. Tereza Arkel, tinha a Tereza Arkel. Né? Carecão também, né? Arnaldo que é o baixo de Odara, né? É. Grande Arnaldo Brandão. Outro ilustre botafoguense, tá? Já que... Botafoguense também. Já que a gente tá nessa trilha. Vamos lá, exatamente. O programa só vai passar na Botafogo TV, né? Tinha colocado aqui uma estrela solitária aqui, né? É. Tava tudo bem, né? Tô. Olha, tudo bem. Mas ela tá aí. A gente... É. Estão vendo. Bom, gente, vamos seguir aqui. É... Uma coisa que eu também... Que eu tenho, assim, super carinho por vocês dois. É como que vocês são, assim, músicos tão grandiosos, sabe? Dentro da história da música brasileira. E tem esse amor pela música brasileira. Vinícius porró do mundo aí, Dades também. E sempre com essa coisa muito forte do Brasil, né? Claro. Como é que vocês estão vendo atualmente esse movimento? Ele continua o mesmo da gente... De repente, uma vez o Vinícius contou que andando no Japão você escuta a bossa nova na rua de tão... É, eu acho assim. Eu acho que a música brasileira... Ela ainda tem essa potência. Ela tem essa potência. Mas acontece, assim, que a bossa nova, ela foi se transformando. Porque... Você imagina um garoto que nasceu na Finlândia, por exemplo. Sim. Ele é um DJ e todo. Então, ele pega umas coisas do Marco Valle, pega umas coisas, sabe? Então, a bossa nova... Exatamente. Então, a bossa nova existe uma renovação até mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Sim. O que eles fazem, eles dizem que é uma bossa nova, a gente ouve e sabe que não é exatamente... Mas é uma bossa nova. Entendi. É uma revisitada, mas... Exatamente. Um outro tipo, né? Exatamente. Mas eu acho assim que os grandes artistas brasileiros, eles saem para tocar no exterior, né? Dessa idade, viajou muito, eu viajei muito com o Caetano. Então, a gente percebe o quanto eles gostam da música brasileira, né? Sim. Mas é... No Japão, tem muita música brasileira, mas tem música cubana, francesa, alemã. Tem música de tudo que é lugar. Eu acho que a música brasileira é maravilhosa, é uma música incrível. Acho que a renovação no Brasil é muito rápida, as trocas são muito rápidas agora. Acho que agora... E o samba... O lance da música brasileira é o seguinte, que o samba é muito espetacular. Então, o samba que dita muitas coisas no Brasil, sabe? Sim, sim. Vem uma moda, vem não sei o que, mas o samba tá sempre presente. É a raiz. É a raiz, então... Você vê que os artistas... Chico Buarque é um artista que não é um sambista, mas é a sambista. Aniversário dele hoje. Exatamente. Oitenta. Oitenta. Você vê aqui. Sempre tem uma música linda. É, tem uma música que é o Ludo Real, né? Nossa, essa é linda demais. Que beleza você tem, que seus lábios são Deus. Que seus olhos vão além, que uma noite faz o bem e nunca mais. A gente... Salta de sonho em sonho... E não quebra a trilha... Que passa através da... E no que se atrapalhava, que trouxe o rio e não se morreu. A gente pode até puxar esse assunto, já que como a gente gosta, a gente pode fazer o processo de futebol. E o Vinícius Dates também sempre nos sítios do encontro dos Novos Baianos. Os Novos Baianos pensavam até que eram um time de futebol antes de ser uma banda. Eu joguei algumas vezes. Você jogou? Depois que saíram do apartamento do Botafogo, eles alugavam o sítio, a gente ficava ensaiando, tinha um galinheiro que durou um estudo de ensaio, com os jogadores de anime, mas tinha o futebol de manhã e o dia inteiro tocando. E tinha o Guanabara, que era um clube, que era um gramado. Eu não conseguia isso. Vários tipos de jogadores. Era organizado, camisa. Mais organizado do que a música. A exigência era bem diferente. Muito meião. Mas eles me deixavam sempre na reserva. Eu comecei a levar um time nosso para jogar contra eles. Que era o Evandro, o Vinícius, o Maurício. Eles ganhavam. Eles ganhavam sempre. Eu já fui. Algumas vezes eu que fazia o golfe. Agora uma vez também foi o Botafogo jogador. Que massa. Botafogo inteiro. Que era a época do... Alfonso. Alfonso. Ney Conceição. Ney Conceição. Brito jogador, ainda. Isso foi, sei lá, 70, alguma coisa. Qual era a Copa do Mundo? Milson Dias. Milson Dias. Aquela galera. Maravilha. Era incrível. Os dois baianos estavam na tecla. De repente, estava 15 a 0 o Botafogo. E o Edmilson, no lateral direito, que era baiano, era gente fina. Ele viu lá fora, eu assim. Ele falou, botar a gente no meu lugar. Ele falou, bota fogo. Ele fez um gol nos baianos. Não, não fiz. Eu não vi a bola. Era uma bola profissional diferente. A pegada dos caras. A bola foi assim. Mas, em compensação, o que eu queria dizer para você? Talvez eu seja um dos maiores artilheiros do Malão Público. Porque um jogo e nem meio, porque eu tinha show em Belo Horizonte, eu tive que voltar. Um gol. Eu fiz gol no Marac. Isso aí tem que ser dito. Com certeza. Que lado foi? Foi do lado, olhando assim, da cabine, pelo lado esquerdo. Meti uma bola no cara ali. O Claudinho, que era um cara que jogava com a gente. Era uma preliminaria. O Claudinho era contra os índios. Mas, nesse jogo, eu e o Evandro fomos no vestiário dos índios. O Sapaí benzeu a gente com uma folha saindo forte. Falou, filho do vento, filho do vento, para mim e para o Evandro. Olha! Que bonito aí muito nesse jogo. Olha! Filho do vento, filho do vento. Eu e a Evandro. Aí eu meti a bola no ponto direito, o cara meteu a bola para mim e matei no peito. Quando eu vi, cara, eu tinha passado já pelo beck e pelo boleto. Filho do vento. Filho do vento. Filho do vento. Foi assim. Foi incrível. Foi uma beleza. Inesquecível. Inesquecível. Que beleza. Ótimo. E a gente pode relembrar e falar nisso numa que está no show, que é incrível. É o Homem Goal, né? Originalmente, na gravação, parte do Prat. Inesquecível. 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 Continua. Inesquecível. Inesquecível. Música O sol me desce, cumpre altos passos, chega, vibra e agradece A única cidade toda que foi vazia, nessa tarde eu morria Só pra te ver de lugar É muito bonito, cara, ver vocês tocando juntos Porque nenhum momento, nenhum invade o espaço do outro É uma elegância A gente se protege Exatamente, e é como se fosse árvore Uma, na verdade, uma protege a outra E tem aquela base forte E está demais essa uma barata E essa música é tão... É o mestre, pra mim é o mestre É o mestre, né? É, porque o Jorge foi a primeira coisa que eu vi que me falei Cara, eu quero ser músico Quando eu tinha 11 anos, eu vi Sambos que é uma nuvem A minha família era minha irmã mais velha Ou seja, já era a época do Mossa Nova Já era musical dessa, né? É, do Lobo lá em casa E o Jorge, bem lógico, já apareceu E eu ficava vendo aquilo, sobe chuva Por causa do jardim, foi cheio Aquela somada Não, era uma coisa diferente, uma coisa nova Sim, né? Então é uma coisa que o tio me pegou assim Aí o Jorge o tio pegou também, né? É, exatamente Foi uma maravilha A ligação que você tem com o meu mestre Foi que você está ali naquela transição, né? Eu tenho o sonho de tocar a bateria com ele O Jorge vai ficar doido A gente está tentando armar um esquema aí Agora vê se eu consigo tocar uma bateria com ele De vez em quando Pô, que ótimo essa história Inclusive tem o trabalho dele aí, né, Dade? Exato É, tá, a gente fez umas coisas Mas o Jorge é assim Ele vai fazer umas outras coisas assim É, mas ano que vem Tem o time dele Ano que vem Esse ano a gente ainda está se dividindo Agora ano que vem as coisas são nossas A gente vai botar negócio de cantor Espera um pouquinho agora A gente vai querer fazer a gente mesmo É exatamente Sim, sim Tem que se dedicar mesmo a esse lance E essa história, você tocar a bateria com o Jorge É verdade Não, não, estou super afim Pô, é levada de samba Samba, samba, samba Exatamente É, ele está super bem A gente vai ter A gente quer encontrar o Jorge Na casa do Amigo em Comum Que é o André Exato Já tem isso Já tem essa promessa Volta e meia de parar A casa do André Exato É, já tem bateria Tem piano Tem baixo Na casa do André A gente vai encontrar o Jorge Fazer um som sem compromisso Sim E aí quando vê já fiz pouco Eu também E a gente, tanto eu quanto o Dado A gente adora cozinhar Então a gente também recebe A gente faz muitas coisas O ministro é chefe Muito mais chefe que eu Faça aquela Coisa Outro dia cozemos pro Caetano Ah, é Muito legal Mas o Caetano É um querido amigo da gente Pô, o Caetano faz parte Da história de vocês, né É, claro Com certeza Tantos anos É uma admiração mútua Total É uma música que eu adoro Que eu sou do Caetano Que é maravilhoso Maravilhoso Você saia da bateria E ia pro fronte, né Exatamente O Caetano generoso entregava ali Incrível Inteligente, né Menina do homem De linda estrela Raios de sol Cidade Quem é você? Qual o teu nome? Conta pra mim Descone eu te encontro Mas deixo ao destino Deixo ao seu castro Quem sabe eu te encontro De noite no baixo Viva Noite é verdade Um beijo em você Fico com saudade A voz bonita demais Sua voz é incrível Ela também gravou ela muito bem Parece que tem muitas histórias boas Dessa música Depois no Boston Eu já vi Sucesso A gente tinha uma mesa Até antes da música A gente frequentava Seu conto no baixo Não é Seu castro Está na música Quem sabe o destino Seu castro sabia Quando tinha o telefone da gente O volume está aqui Então a gente Chegava lá E aí eu sentei Numa mesa lá qualquer Estava conversando Chegou uma menina Sentou na mesma mesa Ficamos conversando Ela tinha um anel de uma estrela Aí conversa vai Conversa bem Ela virou pra mim Falou assim O Caetano fez essa música Pra mim Eu falei sim Isso é maravilhoso Maravilhoso E parei de tocar bateria também Um dos shows do Caetano Nos últimos que eu fiz No Canecão Quando eu tinha o Canecão Sim Porque o baterista O baterista é aquele cara Que sai último do palco Porque eu tenho que O baterista A desliga Pega o baixo O Arnaldo Pega o baixo O guitarrista pega a guitarra O tecladista não pega nada Sai tem um negócio lá Eu tenho que ficar na bateria Arrumando não sei o que Aí acabou o show Aquela confusão Gente entrando Parece uma menina linda Estava entrando no palco Ela passou por mim Perguntou Você viu o baterista aí? Eu falei Ah, foi no banheiro Eu falei Bom, esse negócio de tocar a bateria Não dá não Foi a decisão sábia Foi a decisão sábia Afinal Entendeu? Você viu o baterista aí Você viu você Ah, eu estava lá de hold Hold de mim mesmo Não, e essa atitude Para virar um frontman Não é tão fácil Não, não é tão fácil Você vê como é que Uma mulher bonita Não faz a gente Ter coragem rapidamente Muito boa essa história Aí você depois Pôs dizer que O anel Não era para aquela Incrível Mas de fato Existe, né? Existe Não, ela existe Eu conheci ela Eu morava na casa De Armando Grandão Nessa época Perigo inagante Tomava conta do Rodrigo Um desses dias Que eu fiquei tomando conta De Armando Grandão Saíram A gente falando Que não voltava cedo Realmente voltava Cinco da manhã Aí eu fui na praia Andando Armando Morava no vagu Fui à praia Até o Orpador Cheguei no Orpador Não tinha ninguém Chegou uma nenhuma Estava assim Uns três, quatro metros Sim E quem chegava Na praia Eu conhecia todo mundo E ela também Pelé Dom Pepe Sabe, não sei o que Chegava lá Chegando gente Aí uma hora Eu fui dar um mergulho Ela foi também Eu fui meio atrás E eu vi que ela tinha um anel E deu para ver Um anelzinho de uma estrela Eu voltei andando Pensando nessa Quem é o anel? Quem é você? Cheguei no caso do Arnaldo Peguei o violão Do Arnaldo Sim Aí fiz a música lá Quase coisa lá Pô, que maravilha A história Nesse caminho da música É que você pode Olha que história E eu mostrei uma música também A cidade foi o primeiro Eu ouvi essa música Ah, é Você ouve isso Mas isso vai chegar lá Eu falei, eu falei para você Quando eu ouvi É, você ouve isso Você mostrou no cassete Você viu lá no Caxinguelei Lá no Caxinguelei Exatamente Eu fui passar um fim de semana Em Angra Na casa do Dr. André Sim Estava todo mundo Estava eu Estava o Dr. André Estava o Cláudio E o Cláudio E o Paulo O Cláudio Dois irmãos Ah, sim O Cláudio O Cláudio Acho que o Cláudio 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 Tinha mais Não sei se o Ricardo Estava O Cláudio O Cláudio Tinha mais uma música Não me lembro agora E eu Naquele fim de semana Estava lá O André Tinha gravado Interestou E eu fiz Eu fiz essa música lá E eu gravei E eu cheguei Segunda-feira Fui direto para aquela E eu mostrei para o Dade Aí o Dade falou para mim Já viu que era hit, né Dade? Oh, gostou Vai, vai Demora e luto Para te encontrar Glória pelo sol Nascer Teu jeito Todo especial De ser Fico louco Por você Te abraço E sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Pode Encontrer Cê vai Pra som No meio E No meio Vai, vai É Isso é um hitmaker A verdade a gente não pode também deixar de falar da sua parceria com Marisa Montes de tantos anos e frutífera também musicalmente, você tem parcerias tão bonitas também de tribalistas e Arnaldo, incrível. Mas eu tive coragem de começar a lançar minhas músicas em Tornaldo quando a gente estava junto. Mandei três músicas para ele e fiz três letras maravilhosas que eu falei, eu comecei a cantar mais nas minhas músicas. E Marisa, assim, comecei a tocar com ela, sei lá, 24, alguma coisa assim. E eu não imaginei que a gente tinha essa parceria tão grande, assim, de tanto tempo. Eu adoro ficar com ela, a gente é super amigo e ela acabou vindo morar até na minha rua, assim. Olha, então a gente ficou vizinho, ela se encontra, toque. E é uma boa prazer. É, a bondade é uma segurança, né? Não, a gente tem uma segurança incrível. E eu, com a Marisa, uma voz maravilhosa. Eu vim gravando, ela ajuda no estúdio, eu vim e falei, cada gravação é melhor que ela sabe a voz dela quando ela está botando voz. É muito, muito... Aí teve uma música que a gente, que é o meu primeiro disco solo que eu fiz, eu tenho três letras, eu acho. Esse primeiro, só que eu fui fazendo assim lá, o Daniel trabalhava com Cassi e com Berna. Depois tem uma versão ao vivo no Japão, né? Tem, tem. Exatamente, a gente fez um show no Japão quando eu estava lá em turnê com a Marisa, a gente fez um show, porque eu lancei meu disco lá, né? Sim, sim. Então eu fiz esse show, que é um lugar pequeno, foi maravilhoso. A gente gravou e virou um disco ao vivo. Depois fiz um outro, a pedido do pessoal do Japão, que se chama bem aqui, né? Aqui no Spotify dos discos. E depois agora tem um que eu lancei agora, que eu vou gravando assim, os discos em casa, sabe? Eu vou começando essa coisa, eu vou fazendo umas coisas, daqui a pouco vai terminando, vai terminando. O Daniel, meu filho, que é engenheiro, vai lá e mixa pra mim. Então aí vira um disco. De repente vira um disco. Há amigos pra fazer a capa e tal. O André, meu filho, que é o mais propostor, a gente faz música juntos. É de música, né? Então... É, a gente está falando disso, né? Da música, né? Isso é que é bonito no show também. Porque a gente, com uma proposta realmente é a gente citar musicalmente a nossa trajetória. Às vezes a gente pega uma música que a gente ainda não tocou ainda toda. Ao vivo. Ao vivo. Então, isso também as pessoas adoram. Isso também porque é mais espontâneo, entendeu? Na realidade, a gente tenta nesse show. A gente tenta ou não? A gente consegue trazer o pessoal pra dentro da gente. Pra dentro como se estivessem, sabe, na nossa casa tocando. Não, e muitas dessas é que as pessoas também querem ouvir. Exatamente. Muitas coisas querem ouvir. Obviamente, quando a gente está com a banda também, que é um show maior, a gente faz a coisa mais... Mas esse show, entre eu e Dade, quando é acústico assim, é uma maravilha. Porque é tipo assim... Passando em casa. É. Tipo assim, ó. Passando em casa... É, exatamente. A gente fica ali. Entende? Essa é a ideia. Uma das ideias. É porque a gente pensando assim... Pô, imagina, né? Os caras caem uns dia 11. Mas é... Tem muito... Tem muita estrada pra poder conseguir fazer isso, né? Exatamente. Não é fácil. Exatamente. Porque a gente, além de ter um repertório próprio, a gente também faz essas pescas, essas joias, das pessoas que nós trabalhamos juntos, né? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, com o Caetano, a relação que o Dade tem com a Marisa, eu tenho uma relação com o Caetano assim, que eu vi, por exemplo, Tigresa sem letra. Quase sem letra. Ouvi, sabe? Algumas canções que estavam ainda aí em obra, né? Sim. Exato. Isso que você também quer citar também. Exatamente. Exatamente. Participou. Exato. Entende? Então essas coisas são maravilhosas. Tem uma história bonita do meu sogro, o artista plástico Granato, que as pessoas falavam assim, pô, mas ele, o traço dele, o gesto, tudo muito rápido, né? O traço, a tinta, as cores, a combinação. Mas, pô, mas são, eram 50 anos fazendo aquilo. Exatamente. Aí o cara fazia um quadro em 10 minutos, mas na verdade tem 50 anos fazendo aquilo. Exatamente. Parece que é rápido para chegar naquele encontro ali. É a mesma coisa quando um artista aparece no grande público, ele está ali pelo menos uns 30, 20 anos tentando botar uma coisa ali, entendeu? São os caras que chegam com fundamento já, entende? É por aí. Nada é muito de repente assim. É. Isso é o que faz ser... Exatamente. Acho que a gente que assiste, que gosta de música, sente essa verdade, né? Exatamente. Isso é o que é... Isso que é bonito, né? É o bonito e é o feeling, né? É o que faz continuar, né? Inclusive, né? Então eu quero dizer que a gente está super feliz aqui de estar aqui com você. Nós somos conversadores de música incríveis, né? A gente vai até relembrar aqui, Vinícius Cantuara e Dade vão fazer o Blue Note São Paulo no dia 4 e Blue Note Rio no dia 5 de julho, 4 de julho e 5 de julho. Convidar todo mundo porque vai ser um show maravilhoso. Isso que vocês estão vendo aqui, a gente vai reproduzir o show. Exatamente. Tem tanta coisa que ficou de fora que ainda a gente está contando, né? Exatamente. Que ao vivo vai ser um dia lindo histórico. Tanto aqui em São Paulo e Rio. Exatamente. Venham todos, venham todos. E deitar na pedra onde o tempo rolou, ondas e espumas espalhando o amor do verão que chegou. E deitar na pedra onde o tempo rolou, ondas e espumas espalhando o amor do verão que chegou. O 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 verão que chegou. Opa, acabou na princesinha do mar